Oi, boa noite Será que vai me dar essa checka hoje? Toma, Toma Boa noite Boa noite Será que eu vou comer essa chata hoje? Para de Jami, senta, 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 senta Para de Jami, toma, toma, toma Toma, 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 toma Para de xarminha e senta, 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 senta Para de xarminha e toma, 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 toma Toma Ei 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 Esse é o DJ Lelo, o moleque é bolador Escuta aí, escuta aí Meu vida é esse amor Ei 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 Toma, toma, toma Ei 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 Toma Oi Boa noite Boa noite Será que vai me dar essa checa hoje? Toma, toma Toma Boa noite Oi Será que vai me dar essa checa hoje? Toma, toma, oi Boa noite Você aqui, vou com essa chata Bora de jaminho, senta, 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 senta Bora de jaminho, toma, 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 toma Toma Bora de jaminho, senta, 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 senta Bora de jaminho, toma, 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 toma Toma Oi, boa noite Esse é o DJ Lelo, o moleque é bolador Escuta aí, escuta aí Eu vi desse amor Toma 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 Toma